Eu acho que o melhor presente nesse Natal é um belo microcomputador. E aqui na Fantasy Computadores tem a pronta entrega. Tudo a pronta entrega, on-board, off-board, notebook. Do jeito que você quiser, você vai pagar. Plano pra 30, 60, até depois do carnaval a gente dá um jeito. Garantia? Três anos, um ano de peça, mais dois de mão de obra. Olha a estrutura. E o estoque também? O estoque aí tá imenso pra você. Tudo eu vou queimar, fazer o melhor preço com qualidade. Inclusive, se você fizer orçamento por aí, pode trazer. Eu cubro, eu cubro. Eu vou cobrir qualquer oferta com a qualidade e a garantia que só aqui tem. Endereço? Rua Doutor Juquim, 424. Telefone? 6950-7292. Fantasy. Vem.